Você quer ter umas boas inspirações de looks que todo mundo costuma gostar? Então fica ligado nesse vídeo porque eu separei 10 composições nesse sentido. O meu critério pra fazer essa seleção dos visuais foi simplesmente escolher os looks mais curtidos lá no meu Instagram. Então rigorosamente falando, não é looks que todo mundo gosta, é looks que os meus seguidores curtiram. Mas não daria pra colocar isso no título, então o título ficou dessa forma e vamos logo pros visuais. Eu vou começar com os visuais que menos tiveram likes nesse top 10 e lá no final chegar com o visual que mais bombou nesse sentido. E o primeiro que você tá vendo, na verdade, é uma foto que eu publiquei, uma comparação de camisa estampada com camisa sem estampa, montando o visual com bermuda. Vocês adoram looks com bermuda, até porque a gente mora num país tropical, acredito que é por isso, né? Muita gente mora em um lugar que não faz frio o ano todo e precisa muito utilizar bermuda. E essa combinação, camiseta branca lisa, bermuda azul e tênis branco, cara, vocês simplesmente amam. É uma combinação básica, é uma combinação simples, é uma combinação meio que genérica? É, óbvio que é. Mas é uma combinação também que agrada muito facilmente a maioria das pessoas. Claro que se você tiver um perfil um pouquinho mais ousado, mais criativo, vai ser muito básico pra você. Mas se você tá começando na moda masculina, tá começando a explorar as possibilidades, é um visual muito seguro. Aí se você quiser trazer um toquezinho um pouco mais ousado, né, começar a navegar por áreas um pouco mais criativas, você pode escolher uma camiseta estampada, como eu dei de exemplo aqui nessa postagem e pode te servir de inspiração. Então esse visual aqui, cara, agrada facilmente. O próximo look também vai ser bem básico, com camiseta lisa, mas aí já com uma calça jeans. O tênis continua sendo um tênis branco, uma calça jeans básica, você tá vendo, um pouquinho mais clarinha, e uma camiseta preta lisa. O segredo desses visuais básicos e cleans, né, minimalista, é o caimento das peças. Precisa tá com um caimento que respeite as proporções do seu corpo. O caimento é tudo, principalmente nos visuais básicos como esse. E essa combinação aqui também é super segura, já tem um ar um pouco mais urbano, porque é calça jeans, né, uma camiseta preta mais fechada. Mas, cara, funciona muito bem, pode apostar. O terceiro visual continua na linha básica, até porque eu tenho um estilo mais básico, mais clean, quem me conhece já sabe, na verdade. Mas já traz um toque um pouquinho maior de ousadia, principalmente por conta dos acessórios que eu tô vestindo. Então, ó lá, continua sendo um tênis branco, que por mais que tenha detalhes em verde, porque é o Adidas Transmit, ainda é um tênis clean, né, um tênis minimalista, vamos dizer assim. Não deixa de chamar atenção, porque tênis branco chama atenção, mas é um tênis básico. A calça jeans eu dei uma dobrada lá embaixo pra aparecer o manco, e uma camiseta branca com um bom caimento no corpo. O que chama atenção, ao meu ver, nesse visual, são realmente os acessórios, porque eu tô com um colar aqui, que acaba se destacando em cima da camiseta branca, e um combo de pulseiras generoso, vamos dizer assim, no meu braço. Então isso já dá uma bela temperada, uma bela incrementada no visual, é mais uma alternativa legal pra aquelas pessoas que se vestem básico, mas estão querendo começar a dar uma ousadinha, os acessórios são ótima opção. E se você quiser procurar por acessórios, a nossa sugestão é que você vá na Papachuli, uma marca muito legal de acessórios, eles produzem pulseiras e colares, aliás, esses acessórios que eu tô usando nesse visual são deles, e você entra lá pra você ver as diversas opções que eles oferecem, vale muito a pena se você tá procurando acessórios, e você ainda vai ter um descontinho se você utilizar o nosso cupom, tá? Então não deixa de passar na Papachuli pra conferir os colares e pulseiras que eles vendem. O próximo visual já tá numa outra pegada, tô usando camisa casual, não é social, é uma camisa casual, até que tem uma estampinha nela bem simples, manga dobrada, calça chino, também com ótimo caimento, fazendo um tom sobretom, e utilizei couros marrons, seja na bota, no cinto e no relógio, e também na pulseira, na verdade, é tudo couro marrom. Essa combinação de azul marinho com marrom é uma combinação de cor incrível, e nesse caso ficou tão legal, eu acho que foi um dos looks que vocês mais curtiram da minha postagem, acredito que justamente por conta dessa combinação fantástica de cor, de tom sobretom nas peças principais, colocando o marrom, né, pra causar um pouquinho de contraste, nos elementos menos principais do visual, ou se não menos principais, nos elementos menores, né? A única coisa que eu mudaria nesse visual é o cinto, eu pegaria um cinto que tivesse menos detalhes, tá? Esse cinto eu não gosto tanto, eu utilizei ele porque foram as peças que vieram na mala da Upper Bag, eu já falei sobre a Upper Bag em outro vídeo, se você quiser, você assiste aqui, então acabei utilizando a combinação que eles sugeriram pra mim, mas eu colocaria uns, ó, tô até manipulando a imagem pra você ver o cinto que eu usaria nesse look, tá? Eu usaria um cinto diferente, ou se você quiser, você pode nem usar cinto também, fica legal como você tá vendo, tirando a camisa também de dentro da calça, deixando por cima da calça, também fica da hora esse visual, é uma inspiração legal pra você utilizar mais uma vez, principalmente por conta da combinação das cores. Prosseguindo na nossa análise de looks que todo mundo vai curtir, você pode fazer uma combinação de esporte fino com camisa social, uma calça chino com um caimento bastante formal, bastante elegante, e um tênis branco nos pés. Nesse caso aqui, esse tênis não é branco, ele é off-white, mas pode ser um tênis branco, não tem problema. Olha como fica uma harmonia muito legal, você tá propondo uma coisinha um pouco mais ousada com esse tênis branco, em vez de um sapato, que um sapato cairia, né, mais harmonioso com um look mais esporte fino, mas de qualquer forma, usando sem cinto, com tênis branco, você traz um ar contemporâneo, deixando o tornozelo aparecer, dobrando a manga, sabe? Eu gostei bastante desse visual, vocês também aparentemente gostaram, e eu utilizei acessórios prateado, prateado não, na verdade é acessórios de aço, tá? Não é de prata, é de aço, e trazendo essa complementação mais alinhada pro meu look. A única coisa que eu mudaria aqui realmente é o meu cabelo, que tava muito maltratado nesse visual, mas ele não prejudica o look como um todo, que tá super da hora. Mais um esporte fino no nosso próximo visual, que é camiseta social, um blazer, a cor aqui eu sinto que tá um pouquinho prejudicada na foto, vou ver se eu clarei um pouquinho pra vocês, mas é um blazer azul marinho, e essa calça é uma calça que ela é meio verde acinzentada. Acaba sendo um verde musgo, só que quase que sem saturação, por isso que é meio acinzentada, tá? Fica muito legal nesse visual, traz uma proposta sóbria. E aí eu complementei com uma bota Chelsea de couro liso, pra combinar a elegância desse look, desse esporte fino que eu montei, tá? Gostei muito, mais uma inspiração super legal de esporte fino, já eu diria um pouquinho mais tradicional do que a outra, ainda que eu esteja vestindo uma bota social e não um sapato, um pouquinho mais tradicional do que o visual passado, mas ainda assim um esporte fino de respeito pra você utilizar. E no sexto, acho que já é a sexta foto que eu tô mostrando pra vocês, vamos voltar pra combinação de bermuda, que é o quê? Camiseta branca, bermuda e tênis branco. Quando eu falo que vocês gostam muito dessa combinação, é porque gostam mesmo, costuma agradar essa combinação. Mas, do outro lado da foto, a gente tem as mesmas peças, só que de cores diferentes. Então eu brinquei aqui com as cores nessa postagem, coloquei uma camiseta preta, um tênis preto, e aí uns shorts mais claro, tá? É como se fosse o mesmo look, só que com cores inversas, pra gente ver como funciona bem também. Tá curtindo essas combinações, né? Então olha só, antes da gente entrar no nosso top 3, nosso pódio, quero te pedir pra você deixar um like nesse vídeo, se você curte o nosso trabalho, e na verdade, engajar em geral com esse conteúdo, tá? Comenta, compartilha, se você achar que outras pessoas também vão se beneficiar desse conteúdo, porque assim você dá uma baita de uma força pro nosso trampo, custa nada pra você, talvez alguns segundos, que eu tenho certeza que não é nada pra você, e pra gente ajuda demais, toda vez que você engaja com o nosso conteúdo, porque aumenta a possibilidade do vídeo ser divulgado, do nosso trabalho crescer, tá? Então a gente já deixa o agradecimento aqui de antemão, e vamos pro terceiro visual, a medalha de bronze, que vocês selecionaram, não fui eu não, que é esse look que, cara, eu gosto muito, já é um visual mais urbano, mas que não, que também acrescenta um toque de rusticidade, por quê? Por conta dessa bota, já mais robusta, um couturno mais robusto no pé. O que eu queria chamar a atenção, é que essa calça aqui, eu deixei verde no computador, porque a cor original dela, é uma areia que eu também curto muito, na verdade, eu curto mais do que o verde pra esse look, mas vocês escolheram o verde, a primeira foto que tinha no carrossel, e vocês curtiram muito, então, eu vim trazer esse verde militar, que funciona bem nesse visual também, tá? E o que eu, e outra coisa que eu queria chamar muita atenção pra esse look, são os acessórios, mais uma vez, um colar de couro, e pulseira de couro. Quando o visual não é formal, ou seja, uma coisa descontraída, como é o caso desse visual aqui, casual, urbano, rústico, eu não vejo problemas, em não combinar as cores dos couros, tá bom? Até porque, e eu acho que é por isso que eu prefiro a calçaria nesse visual, ela puxa a combinação com os couros marrons, tá? Ela faz uma combinação de tom sobre tom com os couros marrons, e o couro preto da bota combina com a cor preta da camiseta, então, o jogo de couro nesse visual, tá interessante mesmo que os couros estejam com cores diferentes. A medalha de prata, já vai numa outra ideia de visual, não tem nada de robustez, na verdade, tem muito de uma elegância casual, que é a utilização, de uma malha, bem levinha, de gola alta, na verdade, é quase que uma camiseta de gola alta, só que já é um pouco mais estruturada do que uma camiseta comum, essa malha de gola alta aqui, super bonita, elegante, dei uma puxadinha na manga, porque quando eu uso peças de manga comprida, eu gosto de dar uma puxada pra trazer um toque despojado, uma calça chino areia, com um ótimo caimento no corpo, e aí, eu alterei o tênis, porque eu queria ver qual que vocês curtiam mais. Ambos são de tecido, mas um é de cano baixo, o outro é de cano longo, um branco, um preto, todos os dois harmonizam muito bem esse visual, que eu curti demais. Você vê que eu complementei com acessórios discretos, tanto o relógio quanto a pulseira, pra fazer um visual minimalista, mas não, né? E muito elegante, porque o minimalismo conversa muito bem com propostas elegantes. E o look que vocês mais curtiram no meu Instagram, eu acredito que foi porque, na verdade, eu fiz um carroçal muito legal, mudando só a cor da camisa, e vocês curtiram a proposta da postagem, mas, de qualquer forma, não deixaram de curtir o look como um todo, que é um look com peça de sobreposição. Nesse caso, uma camisa jeans, não é jaqueta, é camisa jeans. Utilizei a camisa jeans azul, aberta, sobre uma camiseta branca lisa, calça preta, e uma bota mocto marrom nos pés, complementando com combos de pulseiras em ambos os punhos. Então, é um visual mais criativo aí, porque eu coloquei combo de pulseira nos dois punhos. E realmente ficou um visual muito legal, super harmonioso, se bem que, na verdade, a cor original dessa camiseta é preta, não é branca, tá? Eu fiz um jogo aqui no computador, justamente pra fazer essa brincadeira de qual cor que você prefere. A camiseta original era preta, mas na capa eu coloquei a branca, porque eu achei que ficou mais legal do que a preta, aliás. E mais uma vez, eu quero destacar a combinação de cores nesse visual, que apesar de utilizar cores um pouco mais neutra, nada tão chamativo assim, cada uma das principais peças desse look tem uma cor. Azul na camisa, branco na camiseta, preto na calça e marrom nos pés. É um visual cheio de cores, apesar, mais uma vez, de não serem tão chamativas, mas que se complementam muito bem. Cara, gostei muito desse look, outra bela inspiração pra você. Agora me conta, qual desses 10 visuais foi o que você mais curtiu? Quero que você deixe os comentários aqui embaixo, porque eu tô curioso, e vou deixar mais dois conteúdos incríveis pra você consumir por aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente!